Você sabia que até os insetos indesejados têm função na natureza? Eu sou o professor Marquinho, de Biologia, e hoje nós falaremos sobre cadeia alimentar. É isso mesmo! As baratas e os pernilongos também têm suas funções naturais. Como, por exemplo, existem peixes que se alimentam de larvas de pernilongos. Então, faz parte da cadeia dos peixes. E as baratas servem de alimento para aves, assim como outros insetos. Na nossa aula de hoje, a intenção é que a gente entenda um pouco melhor sobre a distribuição de matéria e de energia no ecossistema. Para a gente começar o assunto, nós vamos conceituar o que é cadeia alimentar. Vocês estão vendo aqui que eu destaquei que a cadeia alimentar é uma representação dos níveis tróficos do ambiente. Em vários ambientes que a gente conhece, dá para a gente analisar a cadeia alimentar. Porém, esses níveis tróficos são níveis de alimentação, que nós conhecemos como símbolos, que são esses aqui. P para produtor, C1 para consumidor primário, C2 para consumidor secundário, e C3 para consumidor terciário. Vou usar até consumidor terciário, para não ficar muito longo. E o importante desses níveis tróficos é a gente entender a função de cada um desses seres vivos, dos seres vivos que nós vamos encaixar aqui. Por exemplo, os produtores, que são os seres vivos que nós chamamos de autótrofos, são aqueles que produzem o próprio alimento. Ou seja, nós usamos sempre as plantas como um exemplo clássico, porque elas conseguem pegar a luz do sol e os nutrientes do ambiente, pelas raízes do solo, tiram a água, as saídas minerais, do ar retiram o gás carbônico e acabam produzindo a glicose, que é o próprio alimento. Então, elas fazem a autonutrição. Eu vou usar como exemplo aqui o capim. A energia e a matéria do capim passa para o consumidor primário, que pode ser representado por um herbívoro qualquer. Eu vou usar como exemplo aqui o gafanhoto, que é um inseto clássico dos livros de biologia. O gafanhoto vai lá e se alimenta do capim recebendo nutrientes desse alimento. O consumidor secundário recebe energia e matéria do consumidor primário. E eu vou colocar como exemplo aqui uma ave, um pássaro. Opa! O pássaro, então, recebe energia e matéria do gafanhoto. Pássaro, consumidor secundário. Já o consumidor terciário, nós podemos colocar uma serpente, uma cobra, né? O nome popular é cobra. Que recebe energia e matéria do consumidor secundário. Todos esses consumidores têm em comum uma característica de nutrição. Eles não conseguem produzir o próprio alimento. Eles não são autótrofos. Eles possuem outro nome para a ecologia. Eles são chamados de heterotrofos. Como o próprio nome diz, eles têm um trofos, uma nutrição hétero, diferente. Diferente de quem? Dos produtores. Então, o que nós temos que analisar em uma cadeia alimentar sempre? Temos que prestar muita atenção. Aquela história de analisar a cadeia alimentar falando sempre assim, aquele animal come aquele outro animal. Essa história de quem come quem é muito confusa. Porque na hora de uma questão de vestibular, que você está ali, meio alvoroçado, meio nervoso, você pode colocar essas setas ao contrário. E aí você erra a cadeia alimentar inteirinha. Você não pode fazer isso. Então, eu indico para os alunos sempre seguirem esse raciocínio. Vai pelo raciocínio da energia. A energia do capim passa para o gafanhoto. A energia do gafanhoto passa para o pássaro. E a energia do pássaro passa para a cobra. E assim, você não vai errar a sequência. Você não vai errar a direção dessa energia e dessa matéria que está passando. Está bem? E além disso, para a gente finalizar o nosso estudo aqui, eu gostaria de fazer um comentário sobre um grupo de consumidores que nós consideramos especiais. que são os decompositores. Decompositores são fungos e bactérias que têm a capacidade, são seres vivos, capazes de transformar a matéria orgânica morta em sais minerais. Devolvendo para o solo a matéria. Os elementos químicos. Elementos químicos esses que são muito cobrados como nitrogênio, como carbono, como oxigênio. São todos elementos químicos que hora ou outra vem caindo nos vestibulares aí naquelas questões sobre ciclos biogeoquímicos. Os decompositores então não são produtores, porém são consumidores que podem ocupar qualquer nível trófico. Eu costumo chamá-los de consumidores especiais. Por que consumidores especiais, professor? Porque eles podem ocupar o lugar do gafanhoto quando eles decompõem uma planta que morreu. Eles podem ocupar o lugar do pássaro quando eles decompõem excretas do gafanhoto, por exemplo. E eles podem ocupar o lugar da cobra. Ou eles podem ocupar até o nível trófico acima da cobra, que é o consumidor de quarta ordem. Então nós temos aí vários seres vivos que podem ser encaixados em uma cadeia alimentar. E o que a gente não pode esquecer é essa passagem de energia de um para o outro. Tá bem? Antes de finalizar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, acionem o sininho, curtam e compartilhem o vídeo, principalmente com aquelas pessoas que vocês sabem que podem se interessar pelo assunto. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. É isso aí, fique com Deus e até a próxima. Fui!